Jovem Eu e meus sapatos de capoço já estamos encharcados E a segunda manhã tão cinza e tão fria que pede café Chutando as gotas de água na calçada do tom Terça-feira Mil danças me fazem tremer Mas a estação nem chegou pra valer É noite e dia, sou estrela Esqueci como era olhar para o céu no outono É noite e dia Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco E agora chega Analisou o que passou No meio da semana tento entender onde estou Pra onde vou? Sentado sobre as folhas secas na tarde de outono Quinta-feira já foi do trabalho pro outro lado da cidade Faz sua vida valer Sexta-feira e o fim de semana é só descanso e amor A madrugada brindando os sentidos esquenta o tono A madrugada brindando os sentidos esquenta o tono A madrugada brindando os sentidos esquenta o tono O, 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 o Amém.